Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h36 da manhã do dia 25 de 4 de 2024, está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como também o link da lojinha. Estou aqui tomando o café aqui com a caneca do Zero Preocupado, hashtag Zero Preocupado. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, está um volume fraco. Acontecimentos a gente tem em Magazine Luiza aprovando o grupamento de 10 para 1, está 10 ações para uma ação, não muda a operação da empresa, como sempre é bom reforçar. O grupamento de ações não afeta a qualidade operacional de qualquer operação, não vende mais, não altera a estrutura de capital nem nada disso. A Eneva e a Petro Reconcavo estudando fusão de acordo com fontes. A Eneva tirando basicamente para tudo quanto é lado, certo? Antes era com a Vibra, agora a Petro Reconcavo. Então, assim, está tentando desesperadamente criar algum gatilho positivo para os acionistas. Aí, eu estou falando do meu ponto de vista, mas eles com certeza devem alegar que é algo estratégico. Dicas de passagem já saíram negando qualquer tipo de contrato assinado ou conversa, mas a gente nunca sabe, certo? Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Pets, Infracomer, Serena e Dux, Fleury, Multi, Antiga Multilaser, Azul, Ambipari, Cogna e Dúvida. Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia. Possivelmente Short e Reel já tem aí o resultado do Clabin comentado no Short e Reel no canal. Valeu, cadeira, beijão!